A Mega da Virada já movimentou mais de 143 milhões em apostas e contabilizou cerca de 21 milhões de bilhetes vendidos em todo o país. A Caixa estima que o valor do prêmio, que já é recorde em relação ao sorteio do ano passado, possa ultrapassar a atual previsão de 170 milhões. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas de todo o país até o dia 31 de dezembro. A Mega Sena da Virada é o terceiro ano agora que tem esse tipo de sorteio. É o maior sorteio do ano, é o sorteio que mais chama a atenção na área de loterias. É a Mega Sena que é a rainha das loterias. A Mega da Virada é a rainha das rainhas. Em 2009 houveram dois acertadores. Em 2010 houveram quatro acertadores. Nesse ano a gente espera também que vá ter acertadores. Porém, a Mega da Virada tem uma peculiaridade. Se não houver acertadores com seis números, também o prêmio será distribuído para quem faz cinco ou para quem faz quatro. É a única loteria, digamos, é a última do ano e não pode acumular. Ela tem que sair. A gente acredita, já tem até o momento, 72 milhões de reais guardados, que foram guardados durante todo o ano, um pouquinho de cada Mega Sena. Mas as apostas que estamos tendo na Mega Sena da Virada desde o início do mês e agora na última semana, que geralmente é a semana que mais tem apostas, a previsão é que vá passar dos 170 milhões. Não vai ser o recorde de loterias, porque no ano que passou chegamos a 197 milhões. Acontece que a Mega Sena, no último sábado, saiu para um acertador de Minas Gerais, então não acumulou esse valor. Temos só da Mega da Virada mesmo. Mas a gente acredita que seja um grande prêmio e não um recorde, mas um bom prêmio. Até quando as apostas podem ser feitas? As apostas em todo o Brasil, impreterivelmente, são realizadas até as 2 da tarde, até as 14 horas, do dia 31 de dezembro. E o sorteio é entre 8 e 10 da noite, ao vivo, nas principais redes de televisão. E uma peculiaridade também, não digo uma peculiaridade, digo assim, uma coisa que aconteceu, nos últimos dois concursos que houveram, sempre deu duas dezenas com final zero. Estranho, né? Quem sabe vai dar de novo? Não se sabe. Coisas de loteria. Pode ser feita a aposta também pela internet? Pois é. Existe para os correntistas da Caixa Econômica Federal, a possibilidade de fazer apostas da Mega Sena através do home banking, que eles chamam. Porém, todas as outras apostas que são feitas pela internet não têm garantia. Só é válido as apostas que são feitas em lotéricas e que sai o recibo. Ou então, as que são feitas pela internet no site da Caixa.